Música O Piauí passou a terceira menor taxa de homicídios do país e a menor da região nordeste, segundo o Atlas da Violência 2018. Apesar disso, o crescimento foi um dos seis maiores do país nos últimos cinco anos. O Atlas da Violência é um documento que detalha sobre o cenário da violência no país através de dados estatísticos. O Atlas, divulgado na última terça-feira, aponta que o Piauí teve a taxa de aproximadamente 22 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa nacional bateu 30 mortes por 100 mil. O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção do Piauí comenta esse resultado. O que a gente pode constatar é que o Estado está tendo uma evolução não só nas operações policiais, mas também no princípio da especialidade. De acordo com o Atlas, divulgado pelo Departamento de Homicídios e Proteção do Piauí, o Estado possui o terceiro maior índice de homicídios do Brasil e o menor do Nordeste. Mas mesmo assim, o crescimento esse ano foi de 55%, o maior do país em seis anos. Todos os crimes de homicídios são devidamente registrados e apurados. Nenhum crime nosso aqui, no nosso Estado, vai para a cifra negra. Apuramos todos os crimes. Aqui nós não temos aquela conversa de registro de ocorrência de morte a esclarecer, que essas mortes não vão para aquela estatística nacional. Aqui todos os fatos são apurados. O Piauí teve ainda a segunda menor taxa de mortes de mulheres do país e a menor do Nordeste, sendo três casos para cada 100 mil habitantes. Nos últimos dez anos, houve um aumento de 50% das mortes de mulheres no Estado. A mulher está se conscientizando, está se conscientizando. Nós temos visto mulheres ser mortas a facão a cada dia. Uma coisa estúpida. Polícia civil, polícia militar, Ministério Público, poder judiciário, em cima dessas medidas protetivas. Aí não. Aí você vai ver que a mulher vai ser protegida mesmo. Equipes de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado estão realizando visitas técnicas em 58 municípios para validar as informações obtidas através do questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal. As visitas acontecem até o próximo dia 8 de junho. A Comissão de Fiscalização, Controle, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou hoje o piso salarial estadual dos farmacêuticos. Pelo projeto, o piso será de R$ 1.600,00 mensais para jornada de 20 horas, R$ 2.600,00 por mês para jornada de 30 horas e de R$ 3.200,00 para jornada de até 40 horas por semana. A matéria seguirá para a votação no plenário da Assembleia Legislativa. O livro A Melancia do Presidente, de autoria do governador Wellington Dias, foi lançado ontem na Universidade Federal do Piauí durante a realização de mais um dia do Salip, o Salão do Livro do Piauí. Esse nome, inclusive, é muito curioso. A Melancia do Presidente. O governador explica nessa reportagem o porquê desse nome. O governador do Piauí, o Wellington Dias, lançou na noite da última terça-feira, dia 5 de junho, mais um livro de sua autoria, intitulado A Melancia do Presidente. O evento fez parte da programação do Salão do Livro do Piauí, o Salip 2018. O livro é baseado em relatos descontraídos em viagens por todo o Piauí, como explica o governador. É claro que não sou nenhum escritor, na verdade, são alguns causos bem simples e eu fico feliz que os amigos possam partilhar comigo aqui nesse momento. O governador, pelo que sei, e até já vi outros livros, ele gosta de escrever sobre os causos da política e outras coisas do sertão, ele é do sertão, gosta, tem essa expressão, é um contador de histórias, e está botando isso no livro. Eu não li ainda, estou curioso para ler. Na verdade, a melancia do presidente está chamando a atenção de todo mundo que está vindo hoje aqui, auditório lotado, curioso para conhecer os causos contados nesse livro. É um caos em que eu conto uma história que se passou com o meu sogro, ali em São João do Piauí, que ele tomou a decisão de dar de presente ao presidente Lula, que tinha previsto uma inauguração naquela região onde ele mora, uma melancia, uma grande melancia. Ele era agricultor, ele é agricultor, e, de repente, alguém veio e roubou a melancia lá da roça dele. E isso terminou indo parar numa delegacia. E o delegado lá dizia, ó, você tem noção do que você fez aqui? Você cometeu um crime federal. Você roubou a melancia de um presidente da república. A Câmara Municipal de Teresina fez ontem também a entrega do mérito jornalístico. É um prêmio a profissionais da imprensa que se destacaram na produção de conteúdo de interesse social aqui em Teresina. Vamos acompanhar. Na noite da última terça-feira, dia 5 de junho, o plenário da Câmara de Vereadores de Teresina ficou lotado. Era um momento especial para homenagear os profissionais da comunicação, com a medalha do mérito jornalístico. Cada jornalista foi escolhido por um vereador. O parlamentar Joaquim do Arroz escolheu a jornalista Viviane Oliveira. Eu achei de uma grande importância valorizar a profissional e valorizar esse futuro, esse trabalho que nós vamos desenvolver em Teresina, agora, através da Bandeirantes e através da nossa grande Viviane Oliveira. Então, eu agradeço ao vereador Joaquim do Arroz, agradeço à Câmara dos Vereadores de Teresina, pelo reconhecimento que está sendo prestado a mim nesse momento. Estou extremamente feliz e espero poder continuar desempenhando o meu trabalho, de modo a fazer jus à homenagem que hoje eu recebo. Estou muito feliz pelo trabalho da minha filha estar sendo reconhecido. E eu, particularmente, acho que ela tem muita competência e está muito bonito o trabalho dela. Ela está de parabéns, minha filha, e eu também. A Viviane Oliveira é uma pessoa extremamente inteligente, competente, afável, companheira e de uma competência fora de ser. Trabalhamos junto na Escola do Legislativo, ela como assessora de imprensa e eu como coordenador geral da escola, durante um bom período. Em todas as atividades que nos propomos, ela estava presente, participando, dando opinião e sendo criativa. A jornalista é a apresentadora do programa Educar TV, um novo programa que já faz parte da grade de programação da TV Bande Piauí. O Bande Cidade faz agora um giro de informações, de notícias sobre os municípios do Piauí. Vamos acompanhar o que está acontecendo em nosso estado. O Ministério do Desenvolvimento Social lançou edital que garantirá a construção de 2.500 cisternas no Piauí. Serão bem beneficiários do programa As Famílias de Baixa Renda, residentes na zona rural atingida pela seca ou falta regular de água. Em Parnaíba, a equipe da delegada Fernanda Novas prendeu Francisco Lucas Pereira da Costa Santos, de 22 anos, acusado de roubar equipamentos de uma pizzaria. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes. Em Autos, a Prefeitura prorrogou para o dia 13 de junho a inscrição do processo seletivo do concurso público, que oferta 133 vagas para diversas áreas. Em Floriano, a Prefeitura renovou a sinalização de trânsito vertical e horizontal para melhorar o trânsito daquela cidade. Na cidade de Pio Nono, uma fábrica de sucos foi uma das oito empresas nacionais multadas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, por bloqueio de rodovias em razão da greve dos caminhoneiros. Atendendo ao pedido da Advogacia Geral da União e a multa aplicada chega a 4,5 milhões de reais. Confira no próximo bloco uma entrevista com Nayeli Lima, Miss Piauí Bemotion 2018, e que se destacou no Top 10 do Miss Brasil entre as mulheres mais bonitas do país. Vamos agora à previsão do tempo. Teresina registra nesse momento 28 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 24 e a máxima de 33 graus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho